Música Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E a primeira vez Sempre a última chance E quem vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos sem Nós não temos mais emprego Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a ver Dez anos atrás E a cada hora que passo Tencemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero divertir Esquecer até essa noite O lugar legal pra ir Já pegamos o alto De artilharia Comparamos nossas vidas Temos mil de anos As vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Vivo apenas E vou no mundo Você me veio Como um sonho bom E me assustei Não sou defeito Eu não esqueço A riqueza Que nós temos Ninguém Consegue perceber E de pensar nisso Tudo Eu Fomem peito De viver E não conseguir Não conseguir Corvir Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Dez anos atrás E a cada hora que passo Envejecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer até essa noite O lugar legal pra ir Já chegamos ao alto De artilharia Separamos nossas vidas E mesmo assim Não tem por pena de ninguém E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.